É isso aí, Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. Basta você confiar, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A única coisa que Ele pede para a gente é isso aqui, que devemos adorar Ele. Devemos buscar a face do Senhor. Quando a gente busca Deus, Deus cuida da gente, Deus cuida da nossa família. Ele cuida da tua casa, cuida da sua família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério. Deus é um Deus vivo, que está sempre de olho em você, que está aí do outro lado. Você que está passando por dificuldade, por lutas. Pensa que você está sozinho, não está não. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Deus está esperando que você confie nele, busque mais a ele. Porque Ele tem uma grande promessa na sua vida. Ele tem uma vitória para te dar. É muito bom a gente falar de Deus, é muito bom a gente buscar um Deus vivo, que está aí nesse momento olhando para a sua vida. Adora, adora ao Senhor, busca a Ele. Você vai dizer assim, sobrevivir, adorando, sobrevivir, confiando, sobrevivir, não desistir. Deus cuida de mim. Deus, Ele está te esperando de braços abertos para que você possa adorá-lo, respeitá-lo, para que Ele possa fazer uma grande obra na sua vida. Quando você exalte, busca, com certeza Deus tem uma vitória para você. Ele cuida da tua cara, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louca a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio. Receba a unção de Deus, busque a Deus, no momento mais difícil que você estiver passando por dificuldade, não abaixe sua cabeça, clame. Jeremias 33 diz, clama a mim e respondeste-lhe e anunciaste-lhe coisas grandes e ocultas que não sabe. É a promessa de Deus para a sua vida. Deus dá força ao passado, levanta o caído, desalumilhado, Ele cuida do ferido, enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, morre firme que Ele cuida, prova a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como que você venceu, você vai dizer assim, sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi. Não desisti, Deus cuida de mim. E é isso aí, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, basta você confiar no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele o fará. Que Deus abençoe essa tarde, Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha gostado dessa live, que essa live possa fortalecer. Se você gostou, souber que tem alguém precisando por uma palavra amiga, compartilhe, abençoe outras pessoas, ok? Deus abençoe, beijo no coração. Cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti, adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louva a Ele que Ele cuida. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima live em nome de Jesus Cristo. Exalte o Senhor porque Ele é digno e Ele merece todo o nosso louvor e adoração. Tchau, tchau. Em nome de Jesus Cristo.